Música Assim como a noite aguarda o sol Como a brisa sonha um dia soprar Como a terra seca e espera chuva Como o rimo anseia pelo mar Eu desejo tanto ver o dia chegar O dia da vitória em que virá meu salvador Se Jesus Cristo, Senhor, virá nas ruas para me levar Se tornará verdade Tudo o que eu sempre sonhei Tristeza eu serei, eu não mais serei E toda lágrima do meu olhar Ele enxugará Braços levantados livres do mal E bondade e justiça verá Já não vai ser amante ou guerra Novo céu e uma nova terra Eu desejo tanto ver o dia chegar O dia da vitória em que virá meu salvador Se Jesus Cristo, Senhor, virá nas ruas para me levar Se tornará verdade Se tornará verdade Tudo o que eu sempre sonhei Tristeza eu serei E toda lágrima do meu olhar Ele enxugará O dia da vitória em que virá meu salvador Se Jesus Cristo, Senhor, virá nas ruas para me levar Se tornará Se tornará verdade Tudo o que eu sempre sonhei Tristeza eu serei E toda lágrima do meu olhar Ele enxugará Amém 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 Amém